É bem assim a vida do cristão Que segue a Deus e com ele tem comunhão A Bíblia mostra o caminho, a direção Como um semáforo, uma sinalização Se sou fiel e ando em retidão Leio a palavra e vivo em oração Evangelizo, gosto de jejuar Assim eu ganho o sinal verde do Senhor Jeová Eu tenho o sinal verde pra fazer a coisa certa Amarelou, eu logo presto atenção Então o sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa Para o que é errado, eu não avanço não Eu tenho o sinal verde pra fazer a coisa certa Amarelou, eu logo presto atenção Então o sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa Para o que é errado, eu não avanço não Está escrito na palavra do Senhor Vigie e ore para não cair em tentação Fique esperto, o sinal mudou de cor Tá amarelo, redobre sua atenção O inimigo tá sempre ao derredor Como o leão bramando o devorador Sinal vermelho é hora de parar Firme na fé, resiste, o mal fugirá Eu tenho o sinal verde pra fazer a coisa certa Amarelou, eu logo presto atenção Então o sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa Para o que é errado, eu não avanço não Eu tenho o sinal verde pra fazer a coisa certa Amarelou, eu logo presto atenção Então o sinal vermelho é pé no freio, não Para o que é errado, eu não avanço não A Bíblia tem toda a resposta pra qualquer questão imposta sobre o que eu devo ou não devo fazer E sinaliza claramente se espera ou sigo em frente, ela é pra mim como um semáforo de Deus Eu tenho sinal verde pra fazer a coisa certa, amarelou eu logo presto atenção Então sinal vermelho é pé no freio, não! Para o que é errado eu não avanço não Eu tenho sinal verde pra fazer a coisa certa, amarelou eu logo presto atenção Então sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa, para o que é errado eu não avanço não Para o que é errado eu não avanço não